A atriz Cara Delevingne, de 30 anos, causou espanto em amigos, fãs e familiares após ser flagrada em situação deplorável por paparazzi ao longo da semana e pode ser internada para passar por um processo de desintoxicação. Ela é famosa por atuações em Cidade de Papel em 2015, Amor e Tulipas, 2018, A Vida em Um Ano, 2020, entre outros trabalhos. A artista também já viralizou falando de experiências sexuais, como deixou de ser homofóbica, após se assumir pansexual, e brincar com o beijo dado na cantora Selena Gomes, em Only Murders in the Building, 2022. A artista foi vista com seu cachorro, Alfie, e uma assistente em Los Angeles, na última segunda-feira, 5, com um visual desgrenhado, descalça e vestia uma camiseta da cantora Britney Spears. A artista estaria duas horas atrasada para um voo no avião particular de GZ. Ela até chegou a entrar na aeronave, mas não levantou o voo, o que fez surgir suspeitas de atrito com a equipe do rapper. Delevine ainda foi vista andando de um lado para o outro, visivelmente nervosa, inclusive, deixando o celular cair no chão diversas vezes. Assim, amigos e familiares querem interná-la por estar em situação preocupante. Transcrição e Legendas Pedro Negri